Jogos de PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch pelos melhores preços você encontra na loja SN Games, links aí na descrição. Fala pessoal, Colute aqui para mais um vídeo e bom meus amigos, não tem como eu começar este vídeo aqui muito animado, entusiasmado como normalmente eu inicio os vídeos. Como vocês puderam ver pelo título ou até mesmo na internet, nas redes sociais, hoje em dia só se falou, no caso neste dia aqui, só se falou sobre isso nas redes sociais, nos sites, todo mundo comunicando essa notícia, que Cyberpunk 2077 foi adiado. Sim pessoal, o jogo foi adiado, a CD veio a público hoje, dia 16 de janeiro de 2020, comunicar o adiamento do jogo. O jogo sairia no dia 16 de abril agora desse ano, de 2020, e foi adiado para o dia 17 de setembro, sim galera, muito tempo para frente, praticamente no final do ano. É um triste dia para nós, fãs, nós que estamos aguardando o jogo aqui no canal há anos, nós que estamos falando sobre o jogo há anos, e a CD vem e solta essa bomba. Segundo eles, segundo a carta que eles divulgaram, eles já estão com o jogo pronto, o jogo está inteiramente jogável, do início ao fim está pronto, segundo eles. O jogo já está finalizado, só que eles querem fazer um polimento maior do game, querem entregar um jogo mais bonito, mais bem polido e tal. Para quem se lembra, em Witcher 3, galera, foi a mesma história, a CD acabou aí também adiando Witcher 3, e a gente viu o resultado final. Só que no caso, assim, para mim o cenário é um pouco diferente. Para quem acompanha o canal há mais tempo, mais precisamente desde o ano passado, eu trouxe para cá um vídeo naquela época falando sobre um dos diretores da CD Projekt, um dos diretores criativos da CD, que acabou se transferindo para a Blizzard. Ele acabou saindo da CD e foi para a Blizzard, o nosso querido Sebastian Steppen, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Bom, galera, este diretor, para vocês terem uma ideia, ele estava na CD desde antes do lançamento de The Witcher 1. Era um cara muito importante, que conhecia a empresa, conhecia os funcionários, ele era o diretor criativo, é uma peça fundamental, e ele estava à frente desse processo, desse cargo também com o Cyberpunk. E ele acabou se desligando da empresa. Ele trabalhou em The Witcher 1, 2 e 3, e estava trabalhando em Cyberpunk. Quando eu trouxe essa notícia, eu falei para vocês na época, hein pessoal, ano passado, começo do ano passado, eu falei, galera, é um cara importante, eu tenho receios quanto a isso, porque o cara, era um cara que realmente conhecia toda a equipe, estava à frente, é um diretor, o cara tem um papel muito importante, é um diretor criativo. E eu falei na época, eu falei, ó, eu acho que nós podemos, aí, sei lá, ter algum tipo de problema no futuro lançamento, alguma coisa que atrase o projeto, porque teria que entrar outro diretor, pegar o processo do zero, entender o que estava acontecendo, retomar, né, todo o processo. Então isso demora, pessoal, demanda tempo, não é fácil. E também naquela época surgiram, né, alguns rumores aí, que a CD estava tendo problemas com o desenvolvimento do Cyberpunk e tal, mas depois eles eram a público, acabaram desmentindo isso, então a gente não sabe se realmente é verdade ou não. Bom, muitas pessoas hoje falaram sobre, né, a questão que a CD adiou o jogo por causa do Final Fantasy VII Remake, que foi marcado para uma semana antes do Cyberpunk e tal. Galera, não, cara, definitivamente não foi isso, né, bom, pelo menos é a minha opinião, você pode ter a sua opinião também diferente, é claro, né, eu fiz um vídeo falando sobre isso, inclusive, ontem eu trouxe para o canal esse vídeo, olha a ironia, né, porque tinha uma galera falando, porque foi logo recente quando a Square anunciou o adiamento do Final Fantasy, então todo mundo estava ressaltando, levantando já essa possibilidade, e na minha opinião uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, porque, pessoal, Final Fantasy VII Remake é um jogo que, inicialmente, será exclusivo do Playstation 4, Cyberpunk é um jogo que vai ser multiplataforma, então, assim, no cenário, o Cyberpunk levaria até vantagem sobre o Final Fantasy VII, né, porque é um jogo que chega em mais plataformas além do Play 4, né, que é o caso do Final Fantasy, então, para mim, não tem ligação, acho que, realmente, a questão aqui, com o Cyberpunk, é a mesma questão do Final Fantasy VII, são problemas na produção, não tem, não tem outra explicação, né, porque você pega, imagina o cenário, galera, a City Project pegou, levou o Canon Reeves, cara, o Canon Reeves, para o palco da E3, para anunciar a data de lançamento, e assim, cara, você não contrata o Canon Reeves, você não arruma todo o palco da E3, com o novo trailer, com o gameplay, tudo, para anunciar a sua data, para depois você adiar, concordam comigo? Eu acho muito difícil que, sei lá, naquela época, eles pegaram, anunciaram o jogo para abril, sabendo que eles iriam futuramente adiar o jogo, entende? Eu acho isso impossível, muita gente falou, ah, Colucci, eles anunciaram, mas sabia que ia lançar mais para frente, não, cara, eles anunciaram para abril, porque, de fato, eles acharam que o jogo iria sair em abril, não tem outra explicação, entende? Pelo menos, é o que eu vejo, é o cenário que eu vejo, porque o cara não vai contratar o Canon Reeves, velho, o Canon Reeves, um dos atores mais badalados do mundo, para falar aquele número, para anunciar aquela data, sendo que ela não será a data, entende? Então, realmente, na minha opinião, são problemas na produção, não vejo outro motivo, e a gente sabe que a CD Projekt é uma empresa que ela zela muito, né, pelos seus lançamentos, pelos seus jogos, e claro, isso é muito bom, é algo positivo, porque nós, consumidores finais, somos totalmente beneficiados com isso, só que eu acho que o problema aqui vai além do polimento, sei lá, é o que eu vejo, eu não vejo somente, pô, meu, você pega aí, os caras vão ter agora, vai, estamos em janeiro, eles vão ter fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro, para polir um jogo, cara, é quase um ano para fazer polimento num jogo, bom, eu não sou desenvolvedor, eu não entendo nada dessa parte técnica, mas eu acho que é muito tempo, porque sempre que eu vejo que o jogo está pronto, que o pessoal fala, logo em seguida ele é lançado, eu nunca vi isso, ficar um ano para fazer o polimento do jogo, mas pode ser que eu esteja falando besteira, porque eu não entendo dessa parte técnica, ok? Se você é um desenvolvedor, se você entende mais, comenta aí embaixo, então no meu ver, cara, eu acho que esse problema, ele vai além disso, ele transcede essa questão aí do polimento, Talvez eles estão trocando aí, cortando conteúdo de cutscene, de enredo que não entrou, estão alterando parte de enredo, estão introduzindo personagens, tirando personagens, ou foi para uma aprovação que talvez algum diretor específico não gostou, a gente sabe que nos jogos, pessoal, é igual um filme, tudo tem que passar por aprovação, o cara tem que ver, o cara tem que jogar, o cara tem que testar, então pode ser que tenha chegado em algum cara muito grande lá dentro, e voltou, falou, ó, eu não gostei disso, Pode trocar, pode mexer, a gente sabe, pessoal, que é um processo muito longo, é um processo que demora, é cumprido, e tem essas partes burocráticas, então realmente é um vai e vem, e talvez a CD tenha se perdido nesse meio tempo, sabe, de desenvolver o jogo de fato, então é a minha opinião, é o que eu penso, eu quero muito estar errado, porque eu espero que o jogo não tenha problemas, mais problemas de desenvolvimento, porque se o jogo é adiado, pessoal, é porque ele teve problemas, e claro, a gente entende isso, né, a gente quer de fato que o jogo, ele saia depois certinho, sem problemas, que demore mais, sei lá, sete meses, seis meses para lançar o jogo, beleza, pode demorar, entrega um produto final bom, um produto digno, a gente conhece a CD Projekt, a gente sabe que os caras, eles vão querer entregar algo realmente digno, mas fica um pouco estranho da maneira como foi, sabe, eu acho que é questionável, né, porque eles haviam anunciado o jogo na E3, com o Cannon Reeves e tal, e agora vem e adia o jogo, sabe, realmente não bate, as coisas não batem, ficam um pouco confusas, mas a CD tem total crédito, tem total, né, credibilidade para adiar um jogo, e a gente espera que não aconteça novamente, e como eu falei, né, vai ter muita gente falando, ah, Colucci, você tá defendendo a CD, e da Square você sentou o pau lá e falou mal dos caras, pessoal, basta você pegarem os históricos, né, a Square Enix tem um histórico gigantesco de adiamento recente, de ficar dez anos produzindo um jogo, eu amo os jogos da Square, eu amo Final Fantasy, mas eu falo, né, eu falo a verdade, os caras são enrolados, os caras tem problema de produção, a gente sabe que o Nomura, o diretor, é muito enrolado, o cara tava no Kingdom Hearts 3, e aí pausou o remake do Final Fantasy VII, aí ele voltou, aí faz DLC do Kingdom Hearts 3, e fica dez anos, quinze anos para fazer o Final Fantasy XV, então realmente são papéis totalmente, perfis totalmente diferentes, mas a CD, pessoal, a gente sabe que realmente parece, né, que os caras estão segurando para trabalhar melhor, para fazer um belo trabalho, entregar um produto de qualidade, e é o que nós, fãs, esperamos, né, por mais que demore mais sete meses, mas entregue um produto aí sem bugs, um produto bem polido, bem bonito, a gente viu quando The Witcher 3 saiu, pessoal, o jogo saiu cheio de problemas também, a CD, pelo menos, né, eles arrumaram bem rápido, eu lembro que eu peguei o jogo no lançamento, no Play 4, o jogo tava bem mal otimizado, com problemas ali, né, até do gráfico em si, e, meu, a cada dois, três dias saía um patch, a CD atualizava o jogo, mandava atualização, mandava atualização, arrumava o jogo, deixava ele totalmente bonitinho ali, certinho, e aí a gente viu, né, o resultado final, que foi The Witcher 3, o jogo mais premiado da história, então eles têm essa credibilidade, eles possuem essa credibilidade, e eu acho que vale o voto de confiança, a CD realmente é uma empresa que todos nós aqui amamos, gostamos muito, e a gente tem que dar esse voto de confiança, então agora é esperar, galera, qualquer informação nova eu trago pro canal, lembrando que agora em fevereiro, Cyberpunk vai estar num evento com a Sony, então é muito possivelmente que a gente tenha aí algumas gameplays novas, e até mesmo novos trailers com novas informações, eu trago tudo pra vocês aqui no canal, beleza? Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo, até lá, valeu, falou e see ya!